E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Ribeiro. Eu tô aqui pra... Acho que é a quarta parte da série do Minecraft Story Mod para Android. Vamos lá, vamos continuar. Galera, se o FPS do jogo ficar baixo, eu sinto muito, eu tô tentando fazer ele funcionar direito. Vamos dar outro. Eu acho muito engraçado quando fica assim tanta gente olhando assim, sabe? Fica muito engraçado. O que é tudo isso? Parece que era o basement. A melhor lugar para ter uma escada. Eu bete você, qualquer coisa, eu vou encontrar meu Wither Skull aqui. E se nós achamos algo mais legal para roubar o caminho, então é isso, certo? Axel, isso não é o que nós estamos aqui para fazer. Eu disse que nós queríamos pagar. Não é melhor pagar que roubar de roubar de roubar, certo? Eu não quero ir para o seu nível. Mas não é a melhor maneira de voltar para o seu nível? Eu esqueci o caminho, galera. Bom, vamos ver se eu acho manualmente. Bom, vamos ver se eu acho. Ah, se eu desse a espada por causa, eu ficava com essa merda. Vou ficar com a poção, minha poção. Falou, bichão. Perdeu. Ladro. E ele não percebeu que tinha uma alavanquinha linda ali, sabe? Headstone. Do multi-headstone. Isso é um monstro, cara. Isso é um monstro, cara. Desculpe pela tosse. Então, boa notícia, notícia estranha. Eu encontrei a merda, mas... Por que eu risco minha cabeça por essa merda, se ele já tem dois deles? Ele estava em uma velocidade tão rápida para conseguir ele. O Wither daqui é o Wither, cara. Vocês vão ver. Não sei se vai ser nesse episódio. Não, nesse episódio. Nessa parte do episódio. Mas nesse episódio tem. Deu merda! Cobre uma coisa, coiça beyter! Cobre,uggre, هناc� мире! Cobre uma coisa, não consegui ? Não consegui se retirar contra mim, não? O que custe bem realmente? O porco cai de pó, gente. E o cara nem percebeu. Porco esperto. O porco cai de pó, gente. Não, não é inseguro, não. A máquina transportou. E o seu Wither, como é que ele está? Ah, ele se lembra de agarrar disso também. Se apanhe, cara. Se você não tivesse um... Iron Golem, meu pai. Ferro! Corri muito, cara. Ops! Olê! E o gol! Oh, man, this is so exciting. It sure is. E agora, para a primeira vez aqui no Endercon, Nós estamos muito orgulhosos de apresentar... O único, o único, o único, o Gabriel! O único, o Gabriel. 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 Everybody okay? Hum, guys? Where's Lucas? Mano, Lucas. Que é gente boa. Mano, se ele não está aqui, O único que ele não está aqui, O único que ele está aqui é aquele basto do Berside. Mano, você ainda está ali? air. A Iforza tem um Iron Golem E todos os ingredientes para construir um Wither down there. Se ele fosse de se Huangesse em esta crowd de pessoas, Temos de agarrar rápido. É só que acontece que o maior guerreiro de todos os tempos está dentro da construção. Nós precisamos pedir a Gabriel para ajuda. Esse é o melhor jeito de ajudar Lucas. Ele é um momento mais difícil de ajudar Lucas. Ele é um momento mais difícil de agir. Nós precisamos de Gabriel para voltar a Lucas e lidar com tudo que nós vimos lá embaixo. Nós estamos fazendo o certo jeito, Jesse. Eu espero que Lucas possa manter esse golem long enough para nos ajudar a ajudar. Vamos lá. Vamos a ir para essa partida. Com o certo treinamento e guidante, qualquer pessoa. E eu quero dizer que qualquer um pode ser um herói Você só tem que acreditar Eu quero que você venha aqui E eu quero que você conheça que eu estou olhando em você E nós temos que empurrar essa população para chegar ao Gabriel Sá empurrando esse povo aí Será que eu vou botar todo mundo em mão que a gente nota Almoço que eu não vou falar É ele mesmo O que você acha que alguém pode ser ótimo? Com o suficiente trabalho? Sim Foi isso que eu fui errado? Eu simplesmente não trabalhei muito bem Ivor? É isso que você? Como você pode me interromper assim? Como você sabe quem ele é? Eu não sei se eu realmente conheço ele Mas o que eu conheço Eu não gostei Não, alguém para ele Não, alguém para ele Não, alguém para ele Deu merda Mas que item esquisito Que item esquisito Com esse bloco aí Tomei Merda Estava viajando Prestando atenção no filminho Oh, errei de novo Valeu, Gabriel O cara O cara Suga Os blocos Poxa Tu é exagerado Não tem doido Você é um bichão mesmo, hein Gabriel A única coisa É ter uma espada de Dino E fica só maior, né? Eu acho que ninguém te obedece Eu não vou apagar esse negócio Eu não vou apagar esse negócio, não Eu não vou apagar esse negócio, não Deu merda Não devia ter pegado aquela poção Tá um povo vagabundo Isso é um vagabundo Você não vai lá O Inter vai dar um Klox Klox Pessoal Que tinha que ser verdadeira lenda É nós, meu filho Bom, galera Mas como vocês viram ali Já salvou a parte que eu parei Então vocês só verão o que vai acontecer no próximo vídeo Então é isso Fui Obrigado Fui 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 Fui